Niki Chacooajikisaki tomana, u genta, u genta mar charieere Niki kik Pluto gendujigi bere Kiko geenda NOW subiriyevvvvvvvvvvvvv mig realizar base wherever you see him Bam 2016 Kayn Sarah Barm né love moritkovvvvvvvvvvvvvvvv se dire 낮 Bam 2015 Niki kiko geenda ugub Gra admitt naturally U zemab gайн guzhubvvvvvvvvvvvvlvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Não. Obrigado. 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 E aí O que é isso? Não, 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 não. Coberto, 말 na郎, não 솔직히 nem Latino não olha o mundo do Galvártil. Inereço o continho contra eles tiras. Não cuja Takesei do Galvártil, né Stephão? Nós temos isso que chamar구요 com luz da Galvártia. Lionel não é quebra teu cristal humano, não quer dizer bem dúvidas, devam isso avivar. E o Senhor do Senhor Amém. 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 Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. 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 E aí O que é que você vai fazer? Amém Aleluia Umba kubanza 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 Subi ziki kubanza Nukubiri kiwewe wasi zabandi Ukemera kwa kira Yesu Niki wambu bonyemo Bangu wazabu gira ngotkweza Yesu Nukonu kuharubur No Habandi wakakugira ngonu kwa tangi bitosi Umusi bizabura Nibuza mne sababu za mahoron 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 Azashiku mne sumne Abura mahoron Azashiku mne sumne Sibzo Aburi bitosi Muzamanangwa mriya stekari yosa nukuzinzira Uwe mey kunkurikira yikorel musala Tu wakazababa isha Mriya suntabu gara munyenga guswa Ugoomba gutanga Kumenya Iki suizo Nyashu Tanga Kuriki kibaz Why Ndi kresyan Why Nakijiru Why Ndomogu kreset Wankomba rizamogenze Wawangwese Wawawari ba jisho kibaz Ndomogu kye Wawawari ba jisho kibaz Ndomogu kre Wawari ba jisho kibaz Wawari ba jisho kibaz Mriya Hany kuzожу azame nyako Du shomze Du fitzabak Ili situ Wawam 일 Iki kOsera Iki suizo Kukumi sozeniza Tis a kune kanyas Ie k岳 Men Igon Imenyini mote Iwi nubzawas Nomara kubaz o chokibaz, o uvuga ngoke, niyihenyu momba anamu. Amarihiki, Yes. Quando eu falo, Peter, Deus não te o conhece, não te o conhece, Patero, e ele vai ter uma casa, ele vai ter uma companhia, 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 Tati mungulikile, vajugunye yose Masi zese, baragii Baragii Munga kaa, munguja gushira simbizi Nimbari geti, nga ni kikobabana nina yes Minyakitata, ujumugaba rishchara Atariko, ujumugaba wana mungulikiri Kuzikono wana rafwe kugenda nilu kankagosa Mungusu munga hindu kira na yes Atariko katuraba gaba di Tawagotu atufa kugenda turigifu Turashaka kukubasa Tukagukurikile wamugaba w Niki tuza kufanabu Mungere chane haleluya Mungere chane haleluya Nga gonda petero chane Yaro mungabo Uta gidu faku kuri kirangim pouni Harabaza dilgoyang Uru mungabo tuyobo Yari kundashaka kukubazan Kutkwasi zibza chuzos Kampanit wara zese Niki tuza vada mriwa Munga miye sara munginu kira na gwi Asa nungu murev Atariko petero yaro mungaba wana Mungere chane haleluya Mungere chane haleluya Mungere chane haleluya Yesu mungu mungere chane haleluya Yesu mungu mungere chane haleluya вдруг mungere chane haleluya Yesu mungere chane haleluya Yesu mungere chane haleluya Jabania chane haleluya Ugo mba kummenu Kaba zango wai Uyo moga mouza mouvana mouiki Mua mare kubaze kubazo Moum venez Maze petero Ara mouva zate tore Tuka ebge tukwa siza bzoza Tuka gokuliki None Tuza mera dote Yes ara mou subi zate Mnababgeru kule yuko Mnababge aban kulikiye Muge chogu hindura bzoze Muge chogu hindura kumabisha Ugo mga nawa munga zi chara Kundebe ye chuba Namne muzi chara nanawe Kundebe chuminevziri Muge zazi Muge chiri miryango chuminevziri Yabisiraheli imans Umo mluwes Wasize urugo Changwa venese Changwa bashikib Changwa senanyina Changwa ba nabe Changwa masam Kuge zinariyange Azahab gibilutibzo Nchoro izhana Kandi azarakwa Muge chogu hindura Petre amagirati Ataloro Nda sovandu Kengwa kompare Ipzo yasize Nibza gie kuzarong Abo nibza gie kuzarong Kabirat Ipzo yasize Muge chogu hindura Muge chogu hindura Muge chogu hindura Abo nibza gie kuzarong Abo nibza gie kuzarong Abo nibza gie kuzarong Je decide Ipzo yasize Muge chogu hindura 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 Jogu hindura gie kuzarong Abo nibza gie kuzarong city . . . . . . Amém.